Bem-vindos ao canal, eu sou o André e hoje trago para vocês 30XX. Estou ansioso para mostrar minhas habilidades ou a falta delas, enquanto aventuramos esse novo jogo. E se você gostar do conteúdo, não perca tempo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente suas opiniões, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de ação e aventura. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal, Então, junte-se a nossa comunidade de jogadores e faça parte dessa jornada épica. E sem mais delongas, bora jogar! É nóis! Acho que o negócio aqui é DC, né? Então vamos lá. RB Ah, ele dá esse dash aí. É nóis, vambora! A gente pode destruir isso aí também. Opa! Ah, o RB mais A. RB mais A, ele dá um impulso. Pula mais longe, né? X, porrada! Vem cá, bichinho! Eita, não tem um negócio aqui agora, hein? Ai! Achei que eu ia cair ali agora, mano. Paiou o negócio aqui. Não tem área escondida aqui, não? Não tem, não. O que a gente tem aqui? Tem menu? Temos um menu aqui. Isso que mostra os poderes, né? Melhorias. Ok, é só isso que a gente tem. Vambora. Vamos lá, bichinho. Meu Deus, tinha outro negócio ali, ó. Mas eu não vou arriscar, não. Não tem tão bem, né, mano? Ai! Nossa, velho! Vou matar esses bichos primeiro aí, que eles atrapalham o nosso esquema aqui, mano. Atrapalham o nosso esquema aqui total. Vambora. Agora quase que deu ruim, hein? O que que é? É, que tem um negócio ali, ó. É, mas não vai dar, não. Aí está ela. Quanto tempo? Vamos tirar você daqui. Eu realmente devia ter descoberto como abrir isso primeiro. Ah, isso é conveniente. Toca a campainha para obter ajuda. Não faz isso, não, cara. O que é isso, cara? Caiu um gorila ali na gente ali. Você realmente achava que ficaria velho depois de um tempo? Sim, senhora. Sim, senhora. Nunca, porém. Não, senhora. Deixe-nos. Agora que ele nos levou direto para ela, vou terminar o trabalho. Não há necessidade de manchar seus olhos com o que estou prestes a fazer. Sim, senhora. Agora, então, você ir cochilando docemente em seu pequeno estado. Talvez você pense que estou prestes a fazer isso. Não, não faz isso, não, senhora. É verdade. Sim, sim. Eu poderia fazer isso e poderia cometer um assassino. Nossa senhora, faz isso, não. Mas não é por isso que estamos aqui. Estamos aqui para lhe dar uma chance na vida. Vida gloriosa, brutal e violenta. Você não tem o que é preciso para me parar, mas eu vou adorar ver você se contorcer. Estarei no meu laboratório. Vença, meu fiel devotado, e você pode reencontrá-lo. Para que eu possa matar você adequadamente quando você estiver pronto para isso, cara a cara e totalmente vivo. Estou ansioso por isso, herói docemente selado. Até logo. Mande seus cumprimentos a Alexa sim. Que isso, cara. Estou acordado? Acho que isso significa que eu tenho trabalho em fazer. Bem, não tem muito sentido em se preocupar com isso agora. Vamos me tirar daqui e ir daí em diante. LB. O que é que é um LB? Não faz nada. Eita. A mãe do raio do cara, mano. A gente não passa. Se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário. Ative o sininho e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. O que é que a gente tentou nesses caras aqui? Ah, só nas costas deles. Legal, tá legal o jogo. É que a gente não sobe. Não tem que ser, tem que subir aqui. E agora, já sei. E aí E aí O que é que é isso? O que é isso? O RB. Se divida no segundo aperto do botão. Peguei aí. É o Y. Olha lá. Muito bom, cara. Que isso, velho. Vamos embora. É nóis. Todo mundo ali. Peraí aqui. Nossa, abusado, velho. Abusado, cara. Não acertei nenhum ali. Pegou tudo na pedra, mano. Pelo menos nenhum. Pelo menos um. Acertei, ué. Não é possível. Pegou tudo na pedra ali. Falei assim, ó. Pelo menos um aqui. Eu tenho que acertar, mano. É isso, cara. Eita, o que é isso, cara? Você se levanta. Sim, sim. Vamos ver se você é digno. Aí acertou. Por enquanto, tá easy. Por enquanto, tá easy. Retornamos. 10 chips da alma a gente pegou. Vamos ver o menu dele. Ah, tá. A gente só tem isso daqui. Melhorias ainda não tem, né? Beleza. Vamos embora. Seleção do modo de jogo. Seleção do modo mega padrão. Ah, vamos padrão, né? Um padrão que a gente não conhece aqueles estilos de jogo ali. Tem o modo cooperativo. Tem o modo cooperativo. Tem o modo cooperativo. Ufa, você conseguiu. Quer dizer, é óbvio que você conseguiu. Eu nunca duvidei que você esmagaria rapidamente aquele guardião gigante. É, também fiquei muito confiante e nem um pouco com medo de ter ajustado aquele telepad corretamente para trazê-lo até aqui. Então, boas-vindas. Não venham aqui faz um tempo. Mas este é o lugar perfeito para reunir nossas forças. Um antigo laboratório, nosso, bem acima da Terra, onde não seremos encontrados. Você esteve aqui dormindo por um tempo. Então, aqui vai a notícia. Uma cientista brilhante, determinada e bonita está por aqui e por aí. Em algum lugar. Você tem que encontrá-la. Porque tenho certeza de que ela vai destruir o mundo, caso contrário. É, aquela, você é até aquela lá que acordou a gente, né? Telepad ali levará de volta a ação quando estiver pronto. Boa sorte. Isso aqui. Jogue como Ace, jogue como Nino. Hum. O que a gente tem que escolher? Ah, jogar. É aqui que tem que ir, né? É, eu acho que é o único lugar que tem para a gente ir. E a gente pode jogar como Nino aqui também. Mas não tem. A Terra tem que subir aqui em cima, é isso? Não. Acho que não pode escolher ainda, né? Tá, então vamos embora. Vamos jogar. Acho que não pode ir. Quase 1. E aí, garoto. Meu nome é Delta. Não há necessidade de se apresentar. Todos sabem quem você é. Variamente é tempero de vida. Variamente é tempero de vida. Variedade é o tempero da vida, certo? Errado. O tempero é o tempero da vida. O desafio é o tempero da vida. O que é isso, cara? Qualquer outra coisa que eu possa lhe oferecer. Entendeu? Aceito desafios poderosos. Ganho glória. E também recompensas poderosas, eu acho. E aí? Aceitaram. Vamos embora. Sim, conseguimos fazer isso. O cara falou coisa com coisa ali. Muito doida, cara. Se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário. Ativa o sininho e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Meu Deus, gente, não pode... Nossa, mano. E agora? A gente não pode cair no choque aí. A gente não pode cair no choque, mano. Ô, mas aquele bicho tinha que aparecer ali, mano. Aquele bicho tinha que aparecer ali, velho. Morra. Nossa, cara. Não pegou um tiro, velho. O negócio aqui só tá ficando mais complicado, hein. Os bichos, eles vão aparecendo, mano. Pera aí. Nossa. Que isso? É tiro que não acaba mais, cara. Voltar para a arca. É tiro que não acaba mais, cara. Ó o maluco aqui. Eu não vou conversar com essa galera, não. Cansado, ferido pela batalha, você retorna. Olha essa galera, não. A gente já vai lá pra luta de novo. Vamos ver esse outro aqui. O maluco falou que ela era com a gente lá. Bora, vamos jogar. A gente é outra fase aqui, já. É outra fase. Aquela fase lá, você tá doido, mano. É tiro que não tem nada, o que é esse gatinho que é comigo? Perceber a benção. Ah, agora é outro tiro, ó. Abusado. Ah, abusado. Se tem alguma coisa aqui embaixo, não tem nada, não. é que a gente tem que ir com toda a calma do mundo velho se não dá ruim total já é um negócio ali jogando fogo ali embaixo e aí sai doido e pegamos 10 de HP aqui E aí e ali em cima não tem nada oi 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 não é possível eu não acredito que não pegou nenhum ali eu não sei se eu vou embora ai nossa senhora calma aí doido a gente tem que ir por cima mesmo né tá com alguma coisa ali eu acho que não tem é nada ali não tem nada ali não se quiser ajudar desse seu like seu comentário ativa o sininho inscreva-se no canal se você não for inscrito isso ajuda demais o bicho eu não vou deixar você não vou deixar você não senão você vai contar para os outros e aí vai dar ruim demais que isso e dá um bônus para já agora não a gente pode subir por aqui né a ver se tem alguma coisa ali e não tem nada não e sai do fogo aqui para tudo quanto é lado mano é isso que tá acontecendo aqui e ela tá essa fase aqui tá mais de boa aquela lá aqueles bichinho aparecendo toda hora mano tava o prós o negócio ali atravessa mano e é absolutamente nada aqui vamos embora e ainda me acertou ainda que é o bicho quebra não a não quebra hein Pegamos um monte de negócio aqui, vira aqui. O que é isso? Esse é berdão. Um guardião amigável orbita em você. Inimigos dão mais armadura. Power kills, power kills, carregam instantaneamente. A gente pega a barreira aqui, né? Vou pegar isso daqui. Não tem nada aqui. Eu achei que ia ser boss aqui. Não tem nada, vamos embora então. O guardião amigável. Não sei se eu desço aqui, vamos descer para ver. Nossa. Vamos entrar ninja. O ninja é doido, o ninja é doido. Vem cá, que eu vou te ensinar. Vem cá, que eu vou te ensinar. Você querer me... Aqui não tem nada. abrimos um negócio aqui máquina de vida, máquina de HP é boss, é boss sim primos primos ai, pegou hum, meu Deus, sai ai, fodeu, ai, fodeu, que isso, o bicho tacar fogo para tudo quanto é lado ali, cara, voltar para a arca, pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game, se quiser ajudar, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, inscreva-se no canal se você não for inscrito, isso ajuda demais, um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, é nóis, tamo junto